E aí, tchau, tchau. Sai, sai. E o Christian assistindo de camarote. Como você se sente na água com 23 anos? Nossa, totalmente diferente do que a gente não é igual. Obrigada! 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 Hoje, fevereiro de 2011, aniversário do Flanders, nosso querido Flanders, Pops, comemorando a casa da Jéssica. Foi a partida do Flanders. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. Tá frio. Tô tentando não me esquentar. Não, não, não. Conta aí, Cris, o que vai dar a primeira talagada aí? Dani, você, a pinguça, tá querendo fazer o quê? É o sistema, você tá ligado? É o sistema, moleque. Sempre foi. Presentear lá, né? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. No colo dos avarianos. Tem que verquindo. Tem que verquindo. Tem que verquindo. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Se eu te pego, eu te escangalho. Na hora do prazer, sou eu que faço o trabalho. Fica cheio de carro, andando-a que eu sou de bobeira, Vamo lá, vamo lá. Amor, era um shot, não uma metade de um copinho. Engulça. Engulça. Vim. Vamos lá, Dora. Você tem direito a um shot. Ó, mandei uma mensagem pro Skipper, pra Ju, pra Ju e pro João. Eles estão chegando. Que? Eu mandei uma mensagem pro Cris. Não, Cris não, Cris tá aqui. Eu mandei uma mensagem pro Skipper. Registra, registra aqui, ó. Peraí, 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 corta. Eita. Versão 2011, é isso? 2011, São Tomé da Vida. E por que a versão de verde? Por que? É a natureza. Chupa, ele tinha que ter a palavra. Mas é, natureza verde, palmeiras, natureza, São Tomé. Versão 2011. Magnificat. Homem médio. Portaí também. Taroç animado. Taroção eventualmente e rastlanco. Assim lev depicts. Portaí não me nausea porque meáss Escríbeteenth shoes. É.. Mas isto deve ser uma mensagem pro resolver. O que é que temos aqui? Salve! 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 É o seguinte... Põe o logo! Põe o logo! Aí o fotolog www.fotolog.com.br Adverseoficial MySpace www.myspace.com.br Tô tempo na estrada? É... Ah cara, desde 2007 aí, entendeu? Tamo atrás de um baixista, mas a coisa vai dar certo O CIPA no dia 9 de abril vai rolar um show O CIPA vai rolar na Autos, lá na Augusta Na Autos Esse ano vai dar tudo pra o lado Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Felicidade Muitos anos de vida O Júlio nada! Todo dia É PICA! É PICA! É PICA! É PICA! É RULA! É RULA! É RULA! Júlio! Júlio! Discurso! Discurso! Apaga aí velho, apaga ela aí